Festas e Eventos TV, um oferecimento de Javiera Motors, sua concessionária BMW e Mini Cooper em Campo Grande. E a Mostra Morar Mais Por Menos que vai acontecer em outubro fez um café empresarial. Um café muito legal que você acompanha agora. O evento Morar Mais Por Menos proporcionou um encontro de negócios entre os profissionais que irão participar da Mostra. Nós estamos na rodada de negócios do Morar Mais, onde fornecedores e arquitetos se encontram para que se apresentem e que os arquitetos conheçam os fornecedores que já estão apanhando a Mostra e especifiquem em seus projetos os produtos destes fornecedores. Aderir o conceito do projeto é vantajoso para as empresas. Participar hoje do Morar Mais Por Menos, para nós, com a empresa Léo Madeiras, está sendo uma oportunidade muito bacana. Um novo projeto de ser acessível ao público, de mostrar os nossos materiais. Nós trabalhamos com uma linha de materiais ecológicos, recicláveis. E a nossa intenção realmente é divulgar, tanto para o público em geral, quanto para os arquitetos, que é possível trabalhar com um designer, com materiais bonitos, com coisas legais, usando material reciclado. Participar da Mostra será uma proveitosa oportunidade. Para nós, lojistas, que nós representamos a marca Todeskine aqui em Mato Grosso do Sul, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é muito importante que realmente a Todeskine esteja presente nessa Mostra. Ele vai estar mostrando o que tem de melhor, o que está realmente de moderno, o que está se usando atualmente. E isso facilita muito para o nosso consumidor final. O Morar Mais Por Menos é um evento que vem para agradar todos os públicos. A importância da Mostra é tanto para o consumidor, como para os lojistas e decoradores e arquitetos. Essa Mostra, chegando em Campo Grande pela primeira vez, a Atalaia Móveis é uma das patrocinadoras, está incentivando os profissionais e acredita que futuramente vai ter novas edições e com muito sucesso. Do dia 2 de outubro a 11 de novembro, poderá ser visitado um espaço que reserva muitas surpresas. É uma casa de 5.400 metros quadrados de terreno e 1.880 de construção. E nós temos aí 70 ambientes, que o arquiteto executa seu projeto com os fornecedores parceiros e o visitante vem apreciar o que se tem de novidade, de mercado, não só de produto, mas também o talento dos projetos dos arquitetos, as inovações e a criatividade de cada um deles. Então o arquiteto está aí se mostrando, mostrando o quanto é criativo, o quanto é importante, o quanto um projeto, o quanto um ambiente executado por um arquiteto é diferenciado. Com o objetivo de elaborar ambientes sofisticados dentro de uma proposta acessível, os profissionais terão que comprovar seu talento. A mostra de decoração, de arquitetura é sempre uma vitrine para o profissional. E é um espaço que você consegue ter bastante liberdade para mostrar o seu estilo, mostrar a tendência que você acredita. Eu acho que o foco aqui da Morar Mais é interessante, porque tem essa questão do Morar Mais por Menos, uma busca de soluções mais alternativas, sem significar uma coisa canhada, menor por isso. É realmente a mistura de peças mais caras com peças mais baratas e realmente com solução de projeto. O foco é solução de projeto. Diferentes espaços serão montados na mostra Morar Mais por Menos. O espaço aqui vai ser feito em parceria com uma loja aqui de Campo Grande, que é a Espase Bianco. A gente quer mostrar todas as fases da produção do vestido, desde a criação até o final, para conseguir passar a grandeza que é um casamento, para quem está casando, para a noiva especificamente, que pensa nisso desde o comecinho de quando é adolescente, já começa a imaginar o casamento de um dia. A gente é noiva desde o dia que nasce. Você não é só na época do casamento. Então a gente quer mostrar para essa pessoa que planeja o casamento desde sempre, como é o planejamento de um vestido, como é o planejamento da caracterização da noiva num todo. O visitante irá encontrar o melhor custo-benefício em paisagismo, arquitetura e decoração. Quem quiser fazer parte desse projeto ainda está em tempo. Nós temos duas formas de participação. Uma é a do profissional, que faz adesão aos espaços da casa. Temos aí mais de 80% dos espaços comercializados. E os lojistas, o mercado local, de forma geral, aí a gente fala desde a construção, decoração, a gente fala de empresas voltadas na parte de prestação de serviços, que envolvem todo esse mercado e compõem as soluções em projetos, tanto corporativos quanto projetos residenciais. O Morar Mais Por Menos estará localizado na Rua da Paz, número 342, Jardim dos Estados. Quero agradecer a sua visita e lembrar que você pode assistir o nosso programa através do aplicativo. É só você baixar no seu dispositivo móvel, é muito fácil. Obrigado pela visita e até a próxima matéria. Festa e Eventos TV, todo mundo vê.